Bom, para a primeira competição sempre é muito nervoso, até porque eu nunca tinha ido de uma competição. Essa ainda mais sendo uma competição pioneira, é a primeira competição mundial de automobilística movida ao hidrogênio. E é algo muito interessante você pensar que no futuro vão olhar e falar, nossa, a primeira competição que aconteceu em 2022 e você fez parte disso. Você estava aqui, você viu o carro andando, o carro não andando, o carro quebrando, o carro dando certo. Você viu todos os problemas, montagem de boxe, apresentação. Então é muito gostoso isso, de você perceber que você está fazendo parte de uma história. E isso vai ser algo que vai ficar marcado para sempre. Quando a SAE falou para a gente que vai ter uma primeira competição presencial, nossos esforços de montar o carro cresceram muito e animou todo mundo para criar um primeiro protótipo. Tiveram vários meses de treinamento com essa nova equipe para que todos conseguissem absorver todas as tecnologias que a gente tinha desenvolvido até então e todo o projeto virtual que a gente tinha feito. Quando eu fui treinado para Capitão eu era calouro, eu não tinha nenhuma experiência, tinha acabado de entrar na oficina direita e ao mesmo tempo eu assumi um desafio muito grande que era de reestruturar tanto um carro como principalmente uma equipe. Isso consegue me agregar muito com gestão de pessoas, cronograma, deadlines, conseguir ter relações de profissionalismo e ao mesmo tempo amizades dentro do nosso local de trabalho. Então eu aprendi muito, principalmente na área de engenharia de produção, que é a que eu estudo, aonde eu consegui ver a parte de trabalho e a parte de uma equipe sendo formada junto com o andamento de um projeto. A gente construiu essa equipe, construiu esse projeto com todas as capacidades da Mauá e a gente tirou proveito de todos os professores que a gente podia. Então todo o esforço foi muito bem reconhecido por todos os juízes, todos os jurados, todos os membros do comitê e todos os participantes de outras equipes que vieram nos prestigiar aqui hoje. Eu sinceramente acho que faz toda a diferença para o que faz uma atividade extracurricular. Por exemplo, eu estava muito em dúvida ainda no meu curso e a equipe me ajudou muito a encontrar o meu caminho. Eu me identifiquei com o projeto, me identifiquei com a equipe. Então se não fosse a equipe, sinceramente eu não sei se eu estaria mais custando engenharia. É muito bom colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende na faculdade e com certeza todo o conhecimento que eu estou agregando, tanto na equipe, a equipe está agregando a mim, eu vou levar para o resto da vida, assim como eu também já estou levando para o meu estágio atual.